Você sabe que é raro eu fazer um review de Action Figure aqui no canal, mas esse eu não podia deixar passar batido. E no vídeo de hoje eu vou mostrar meu exclusivo da Comic Con 2019. Eu sou o Fábio, bem-vindos ao Hakizaz. E legal também, se eu não me engano, é a primeira vez que eles trazem o exclusivo dessa linha de Dragon Ball que eu vou apresentar pra vocês. Aqui no Brasil tinham diversas peças lá, tinha o Frieza Dourado, tinha o Gohan também, Super Saiyajin. Tinha o Gojita, o formato naquele zero de estátua ao invés de Action Figure. Tinha também o Goku, criança, só que agora com aquele uniforme clássico, uniforme azul, diferente do que saiu aqui, daquele uniforme laranja. Confesso que foi difícil qual que eu pegava. Primeiro foi o intuito de pegar o Frieza Dourado, aí eu fiquei entre o Goku Black e o Gojita Zero. Aí, aos 45 do segundo tempo, eu decidi pegar essa peça. Bom, então tá aqui a figura exclusiva, o Goku Black da Comic Con. Eu não abri ele, tô ansioso pra abrir. Aqui a caixa, diferente do que a gente tá acostumado, dando um tom exato a cada personagem. Aqui no caso, esse meio rosa, com roxo, pink. Aqui ao lado, a lateral, a figura, mostrando uma posição, o efeito que vem junto, que é a grande atração, né? As costas, temos o selinho da Pizzie Toys. Temos algumas posições do personagem que a gente pode colocar em japonês, né? Como sempre. E aqui ao lado, pra você que gosta de guardar a caixa, uma bela imagem, o personagem Goku Black. Super Saiyajin Rose, Rosé. Então tá aí, vamos abrir ele, vamos ver como que veio. Pegar o estilete. Vamos lá. Tirar ele da caixa, finalmente, hein? Olha que legal aqui, continua a imagem, né? Da caixa. Então vamos lá. Opa! Deixar a figura aqui no cantinho. Vamos ver se vem alguma coisa interessante. Papelzinho. Como sempre vem, dessa vez escrito evento exclusivo. Meu primeiro exclusivo, né? E temos também aqui o manual. Manual mostrando, se você não é familiarizado nesses SH Figure Arts, Como que monta a cabeça, os diferentes rostos que vem junto, a mãozinha, como que tira, como que coloca. O efeito também, ó. A posição correta dele. Essa espada de energia. Também como colocar no personagem. E ele é dividido em dois blisters. Com a figura. Bem simples. Não vem nenhum cabelo extra. Apenas esse que eu vou mostrar pra vocês. E com o efeito, né? Então vamos mostrar primeiro o efeito. Deixa eu abrir ele. Não tenho nenhum efeito. Eu tenho, acho que, quase mais de 30 personagens de Dragon Ball. E não tenho nenhum com o efeito. Vou mostrar ele. Vou deixar o Goku ao lado. Tá aqui o efeito. Bem bonito, ó. Ele tem essa espécie de uma base que mantém ele firme, né? Pra você colocar no personagem. Ele é meio transparente, ó. Dá pra ver os meus dedos aqui atrás. Bem legal, hein? E também vem essas duas continuações, né? Será que tem uma ordem? Acho que não. Que você coloca aqui, ó. Em volta do personagem. Criando esse círculo com a energia em todos os cantos. Bem legal, né? Então vamos abrir agora o Goku Black. Vamos deixar o efeito aqui. E vou mostrar com detalhes o que que vem nesse blister principal. Temos aqui nove mãozinhas que vem com o personagem. Dessa mão direita tem um anel, né? Esse é o diferencial. Então nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Com anel em cada uma. E essa é especial pra gente colocar o poder dele. Que eu vou mostrar já já como que funciona. Do lado esquerdo vem duas. Duas tradicionais com a mão aberta. E a fechada que já veio com o boneco. Essa também com o anel e com o boneco. Agora a questão do rosto. Vem esse com o boneco. Ele dando uma risadinha de leve. Vem esse agora mais sério. A mesma face, só que sem dar risada. Serião. Essa ranjen dos dentes. Como se fosse aplicar um golpe. E essa acho que é a mais legal. Com a boca aberta também. Como se estivesse aplicando um golpe. Eu sofrendo uma dor de um golpe. Bem legal. Então tá aí junto as quatro heads. Que deram tanto trabalho pro Goku, pro Vegeta. E detalhe, né? O do brinco aqui. Na orelha esquerda de cada uma. Agora o poder pra gente colocar na mãozinha do Black. Ele é igual o effect. Como vocês podem ver. Meio transparente. Diferente do tradicional do Goku Black. Que lançaram. Que era mais chapada a cor, né? Bem pontuda. E agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente coloca aqui na mãozinha específica do Goku Black. A gente troca aqui a mão. Coloca essa mão. É muito simples. É só encaixar aqui, ó. Pronto. Tá aí o effect na mão. O poder na mão do Goku Black. Pra fazer altas poses aí na coleção. Bom, então tá aqui agora o corpo do Goku Black. Ele tem uma tonalidade bem diferente. Dessa parte de cima dele. Também o grande diferencial é a cor do cabelo. Mais brilhante. Diferente. Muito diferente, aliás. Daquele que saiu do tradicional do Goku Black. Que era meio fosco a cor. Essa cor tá excelente. Muito melhor, na minha opinião. Olha como ela brilha. Diante da luz. Articulação tradicional do SH Figuarts, né? Gira tudo aqui. 360. Olha que legal. Ficou o cotovelo também. Não ficou aquele buracão aqui, ó. Ficou bem legal. Vamos ver a movimentação da perna. Abriu um pouquinho aqui. Abre bastante. Para fazer umas poses de combate. Pezinho, mexe tudo. Até a pontinha dele aqui, se você quiser. O joelho. Ó, o joelho ficou legal. Esse joelho duplo, né? Para fazer uma pose de ataque. Olha que show, hein? Olha que show, hein? Bem legal. Ah, o legal também é que essa parte de cima, ela tem uma divisória aqui, ó. Faz com que você possa movimentar tranquilo, tanto para frente quanto para trás. Aqui, ó. Personagem, então. As posições são inúmeras. Agora está ele aí, junto do effect. Só senti uma falta de uma base, né? Poderiam ter colocado uma basezinha para a gente colocar ele meio voando ao redor dessa energia. Mas, enfim, tem inúmeras posições que a gente pode fazer com esse effect, com essas mãozinhas que vieram, com esses rostos também. Está bem legal. Vamos colocar ele ao lado de algumas figuras do Dragon Ball Super que eu tenho. Para ver como que fica. Temos aqui o Vegeta Blue ao lado. Vamos colocar um Deus da Destruição também. Está aqui, ó. Um Deus da Destruição. Bem legal os três juntos. São só esses que eu tenho da série Super. Eu não sou muito fã. Vai sair o Jiren. Esse eu devo pular. Tem também o Goku Blue e mais alguns outros que lançaram. Mas, enfim, por enquanto a série Super eu vou ficar com esses. Eu prefiro ainda a série clássica e a série Z. Mas fica bem legal como a gente pode ver um do lado do outro. Tchau. 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 Tchau.